Fala galera do canal RetroGames Evolution e mais packs aí chegando galera, mais um pack chegando aí e é o pack do Dokken Kong Collection para o Coin Ops Next. Antes de continuar o vídeo, aquela velha chamada, convidar a galera a se inscrever no canal aí, dar o like e quem tiver interessado nos packs, tá? Quem tiver interessado nos packs, eu não estou deixando aqui o link na descrição dos vídeos, tá bom? Tem um motivo para isso, mas eu não estou deixando na descrição. Quem tiver interessado, vai no canal lá do Discord que está tudo lá, tá galera? Quem tiver interessado aí pelos packs aí, fazer o download, está tudo lá no canal Discord, beleza? Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Bom, precisar de winrar, terminou de baixar aí o pack, aqui ó, do Dokken Kong Collection, dá dois cliques aqui. Beleza? Aqui você dá dois cliques de novo, seleciona essas duas pastas, extrair para e extrair para onde está o seu Coin Ops, para a raiz do seu Coin Ops aí, beleza? Então vai demorar um pouquinho, porque o pack é 12 GB, então vai demorar um pouquinho para extrair. Extraindo, pode correr para o teste e vamos lá, vamos testar para ver como é que ficou esse pack aqui galera, esse pack que eu gostei muito aí. E quanto mais gente se inscrevendo, mais packs a gente vem trazendo aí para o canal, beleza? Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos achar aqui o Dokken Kong. Vamos aos jogos. Esses dois arquivos aqui, Jumpman Return, eu não consegui fazer eles funcionar, tá? Não sei porquê, mexi, mexi e não funcionaram. Mas enfim, não estraga o pack, né? Pois quem quiser deletar é só entrar lá na pasta do Collections do Dokken Kong e deletar esses dois arquivos aí. Vamos lá, Dokken Kong 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso aí galera, esses jogos aí. Para mim está tudo aí, né? E para mim o que virou muito foi esses três aqui, ó. Country, Country 2 e Country 3. Super Nintendo. Esse daqui também, se não me engano é do Wii, né? Esse daqui também é muito bom. Lembrando que quem tem que ter o pack do Wii aí é o emulador do Wii instalado na CoinOps aí, tá galera? E é isso aí galera, a gente fica aí com mais um pack. Muito obrigado e até o próximo aí galera. Saindo a gente vai postando, valeu!